Essa resposta, né, da galera mais nova, é o que a gente falou, né, quando a gente é novo, a gente acha que 3 anos é muita coisa, 4 anos é muita coisa, 5 anos é muita coisa, mas passa sim, cara, passa voando, né, então vai, pode demorar, né, essa caminhada, pode demorar muito, Ah, eu quero trabalhar aqui em empresa, eu quero viajar para aquele país, eu quero ter uma família, eu quero casar, eu quero sei lá o que, eu quero ter uma casa, eu quero falar outro idioma, sei lá, o que for, dá o primeiro passo, porque o tempo vai passar muito rápido, e se tu já estiver caminhando daqui. E foi um trabalho, assim, que está longe dela, né, e a gente estava no vídeo e tal, e ela olhou no vídeo e ela falou papai, né, então ela não falou porque eu repeti, não repetiu porque eu falei, assim, ela olhou no vídeo e viu que era eu e falou papai. E eu também já estava com saudade, né, cara, e aí o motoqueiro selvagem já correu uma lágrima, né, é muito molenga, né, cara, a gente é muito babão com criança, com filho e filho, mas esse foi um momento que me marcou bastante. Eu acho muito interessante, até por isso que eu te instiguei, fiz essa pergunta para ti, é, ficou-se primeiramente, pelo menos a minha, a minha experiência, amigo mesmo, e com pessoas muito próximas, assim, mais convívio diário, é que a gente aumenta o nosso nível de exigência a tal ponto e a gente, ao invés de estimular, a gente acaba desestimulando, seja a pessoa que está nessa mudança, nessa transformação, nessa possibilidade, enquanto novo, enquanto expansão de vida, quanto nós, porque que lá atrás, uma palavra, talvez não bem, com a dicção tão boa, com um tom tão bacana, tudo tão direitinho, faz a gente tão feliz, tanto a nós, quanto aos nossos pais, quanto quem está circundando, e por que que isso, ao longo do tempo, não tem mais essa coloração, não tem mais essa importância, não tem mais essa grandiosidade, que talvez aí é um pequeno detalhe, como tem outros tantos pequenos, que habitam, né, o nosso dia a dia, que antes era motivo de muita alegria, de reflexão, e de coisas boas, ah, que legal, olha ali, ela juntou uma palavrinha com a outra, ela falou, papai, eu estava lá, motoqueiro selvagem, quase, chorei, e agora ela, ela precisa, ou eu preciso falar corretamente, preciso caminhar corretamente, preciso ter o carro tal, preciso ter a moto tal, preciso fazer a viagem tal, a casa tal, e aí a gente empilha algo desse tamanho, ou desse tamanho, pra aí poder ser feliz? Cara, é, a gente é vítima disso, né, acho que o coletivo nos trouxe nisso, né, nesse momento, assim, principalmente a vida urbana, né, a vida mais urbana, assim, grandes, grandes comunidades, grandes sociedades, grandes cidades. É, é uma reflexão profunda, porque a gente para de perceber, né, a gente para de perceber esses pequenos estímulos aí, que é sempre mais, que é estímulos, que, cara, eu não sou especialista nisso, mas é evidente que o ser humano, ele se acostuma muito rápido com as coisas, né, a gente se acostuma muito rápido com tudo, né, então a gente quer sempre mais, mais e mais, a gente está num ponto que já está fora da compreensão humana, né, a gente já tem muito mais do que precisa, cara, muito, muito, o que a gente consome num ano poderia sustentar a gente, provavelmente, cinco ou mais, né, só em nível de alimentação, né, mas tantas outras coisas, a gente tem vida que poderia, talvez nossos avós não tiveram, e não teriam em quatro, cinco, seis vidas, né, em bens materiais, assim, e aí a gente ainda quer mais, né, a gente ainda quer mais, 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 tem que mais, melhor. Cara, mas é isso, né, voltando ao lance dela, é isso, percebe os, pelo menos eu, né, o meu propósito, ele acabou virando uma coisa muito mais ordinária do que aquela coisa que a nossa geração criou, né, que a gente precisa mudar o mundo, pode mudar o mundo através dela, através, né, mudando o mundo dela, assim, da filha, mudando, impactando positivamente o teu, o teu, o teu circo, né, o Jordan Peterson, né, ele, 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 ele tem um capítulo do, do, do livro dele, As Dois Regras pra Vida, que é bem legal, que ele disse, né, antes de mudar o mundo, arruma tua casa antes de mudar o mundo, né, arruma tua cama antes de começar o dia. Como é que é mudar o mundo, cara, se tu não, tu não, tu não ajeitou aí em volta, né, então é isso, é se preocupar mais com, né, a gente abre mão de uma amizade porque acha que a minha opinião do presidente ou do sei lá o que é mais importante do que a minha amizade com aquela pessoa. Cara, volta pra tua realidade, né, volta pro teu mundinho, né, trata bem aquela pessoa, te preocupa mais com aquela pessoa, que a pessoa lá, o presidente e tal, o artista e tal, tá lá, tem que ir em outro lugar, né, por fim, é isso, a gente perde a noção das, da, da, das distâncias do, 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 da relação, né, do, do, do networking, né, te preocupa com os, com os pontos que estão conectados a ti, assim, que os outros pontos, né, da rede, eles vão atuar, tentar traduzir de uma forma melhor, para a tua ação na tua rede imediata, ela é o que vai refletir nos pontos de conexão na rede periférica, né, mais da perspectiva de, 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 de network, né. Ressonância, né, Guilherme, ressonância. Exato. Aquilo que a gente vive com a família, com a filha, com o filho, com os pais, ressonância. Isso a gente explicita na nossa vida inteira, né, e aí o bacana e o, e o especial que eu vi, assim, que tu tá proporcionando pra, pra nossa garota aí, né, que é abrir os horizontes e proporcionar com que ela, com que a antena dela capte cada vez coisas melhores, mais agradáveis e que torne o ambiente dela especial e diferenciado. E aí, ela subindo é só consequência, né, de ti. É, é, isso aí. Cara, é muito louco, né, cara, porque, pessoal, a gente, na nossa idade, hoje, provavelmente, a gente é muito mais evoluído que nossos pais foram na nossa idade, né, que a gente teve oportunidade, porque a gente tem mais tempo, não precisa se preocupar tanto em correr atrás da máquina, como eles se preocuparam, assim como eles não, como eles se preocuparam, provavelmente menos com nossos avós, e ela vai ter ainda mais condições de ser mais evoluída do que eu, né, nas fases que ela vai viver, então, proporcionar isso e aprender, né, aprender tudo, né. As demandas vão ser outras, né, daqui a 10, 15 anos, porque quando eu for adolescente vai ser outra história, vai ter outras coisas que vão, que vai engajar mais a juventude do que engajam hoje, ou nos engajaram, né, então tem tanta coisa legal pra acontecer, né, que são os fatores externos que vão influenciar ela como indivíduo. Melhor tá vindo, né, todo dia, melhor tá vindo. Imaginadamente, pr grandmother sempre, né. Até. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.